Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui eu me senti na obrigação de gravar para mostrar para vocês como esse sentimento anticristão está crescendo no mundo. Bom, a Bíblia nos ensina, a história nos ensina que o mal nunca se apresenta de uma vez. Ele vai começando. Tudo tem um começo. Ele não vem e já se apresenta completamente e já faz o que veio para fazer. Ele começa devagarinho, em conta-gotas, e a coisa vai tomando proporções, vai crescendo, vai crescendo. Por isso que existe o ditado, cortar o mal pela raiz. Bom, a discriminação religiosa, seja qual for a religião, ela não deve acontecer. Não deve existir a intolerância religiosa. Mas o que nós estamos vendo é que, por exemplo, no país da liberdade, que era assim conhecido os Estados Unidos, isso já está meio que condicional. Porque muitos cristãos agora estão sendo taxados como Ah, vocês são extremistas, são fundamentalistas, são fanáticos. E não precisa ir até os Estados Unidos. Nós já ouvimos aqui no Brasil, inclusive eu me lembro de anos atrás, eu passar vídeos para vocês dentro do congresso de alguns militantes do lado, né, canhoto, falando esses fundamentalistas, né, porque eles vão, a professora cristã vai para a escola, ensina os filhos, né, ensina os alunos. Então, querendo o quê? Combater o que foi chamado da cristofobia, não é? Bom, vamos mostrar aqui para vocês uma matéria que saiu na Fox News, Estados Unidos, sobre um professor, um cidadão, um ser humano, exibindo na universidade um cartaz, e ensinando sobre o privilégio cristão que está ligado diretamente com a supremacia branca. Bom, então vamos lá, pessoal, olha só. Só lembrando, o nosso livro Teoria Mãe está aí lançado, o lançamento, pessoal. Aproveita esse livro, você vai entender o que é que vem pela frente e o que está acontecendo. As teorias reveladas, que não se tratam de teorias, mas sim uma realidade. Bom, por que é que está acontecendo isso, gente? Ó, exibição de universidade pública ensina que privilégio cristão está diretamente conectado à supremacia branca. Então, olha só, recentemente nos Estados Unidos foi descoberto que até mesmo agentes do FBI já estavam infiltrados em determinadas igrejas para poder monitorar o povo, falando, ó, podem ser extremistas e não sei o que lá, com esse papo. Preste atenção, ó, um professor da Indiana University está sendo criticado por colocar uma exibição sobre privilégio cristão em um dos corredores da escola durante a maior parte do ano letivo de 2022-2023. Charmaine, ou Charlie, professor do Departamento de Estudos Nativos Americanos e Indígenas da Universidade Pública, colocou a exibição anticristã em outubro passado, onde permaneceu no corredor durante todo o ano letivo segundo relatos. A exibição do quadro de avisos, intitulada Entendendo o privilégio cristão, forneceu aos alunos, professores e convidados uma lição visual sobre as vantagens sociais inerentes que todos os cristãos supostamente têm. Sabe o que isso aqui me lembra, gente? Por isso que eu sempre falo, né? Nada é novo debaixo do sol. A própria Bíblia nos diz isso. A Bíblia conta, né? Salmos. A história, ela se repete. Existem ciclos, né? E nós temos que olhar sempre para o passado, estudar o passado. Por quê? Estudando e entendendo o passado, entendendo como as coisas aconteceram. Por exemplo, quando grandes males ocorreram, nós podemos prevenir para que não ocorra novamente. Como, por exemplo, aquela questão do bigodinho da Alemanha, né? Como que ele começou? Com discriminação. Começou o quê? Devagar. Uma lei aqui, uma coisa ali. Olha, os judeus são isso. Olha, são aquilo. Hoje nós estamos vendo um sentimento anticristão acontecendo no mundo. Não é só nos Estados Unidos. Não é só no Brasil. São em várias partes. E sempre estão vindo com argumentos de que, olha, veja bem, é que eles estão sendo intolerantes, eles estão sendo fanáticos, eles estão sendo extremistas. Está começando esses papos, né? Então, começa esse sentimento a ganhar força dentro da sociedade, empurrado por quê? Por uma grande agenda. Então, esse é um grande alerta. Só que isso tudo, pessoal, está aqui, ó. Na Bíblia. A Bíblia já nos deu, né, esse roteiro do que vai acontecer. Nós sabemos da perseguição final e etc. Então, veja, nós estamos vendo como a coisa está surgindo. É isso que eu quero chamar a tua atenção no dia de hoje. Tá? O cristianismo vai ser proibido no mundo? Ora, se o mal não for cortado pela raiz, daqui a pouco as nações se tornarão totalmente anticristãs. As fotos da exposição publicadas pelo campus mostraram que ela consistia em seis páginas inteiras de informações detalhadas sobre o tema do privilégio cristão, né? Olha isso. Incluindo uma exibição de que a ideia de que os cristãos recebem vantagens inerentes na sociedade devido à percepção de que o cristianismo é status quo, enquanto outras religiões não são. Então, ele joga contra as outras religiões, né? Aí, os jornais que ele colocou declaram que outras religiões são marginalizadas, entre aspas, né? Por causa da presença descomunal do cristianismo na civilização ocidental. Pessoal, olha esse argumento. Veja, então, ele diz que tem uma presença descomunal na civilização ocidental. Qual é o alicerce da civilização ocidental? Hã? Judaico-cristão. É ou não é? E o que hoje nós estamos vendo que está sendo buscado quebrar? Justamente esses preceitos. Em várias áreas estão acontecendo. Só que agora, eles falam abertamente. Não, está descomunal. Ou seja, com esse argumento dele aqui, subentende que precisa o quê? Limitar o cristianismo. Daqui a pouco, será proibido pregar a palavra. Já está acontecendo em várias nações. Já está acontecendo. Estão pegando a visão, gente? De que isso aqui também está ligado às profecias bíblicas? Ao tempo que se avizinha? O tempo que chegou? Bom, os cartazes acrescentaram, abre aspas, O material proclamava que o cerne do privilégio cristão são benefícios que se aplicam a um grupo de pessoas cristãos que outros grupos não recebem, dizem eles. Outra página incluía uma longa lista de verificação de privilégio cristão para permitir que os alunos vejam se eles se beneficiam ou exibem comportamento que denotam seu status favorito como cristãos. Alguns itens incluem, abre aspas, É fácil para você encontrar sua fé retratada com precisão na televisão, filmes, livros e outras mídias. Sua fé é aceita apoiada em seu local de trabalho e você pode reclamar sobre sua religião está sob ataque sem que seja percebido como um ataque a outra religião. Então isso seria para eles um privilégio também. E aí ele segue. Além disso, o conselho listou outros grupos privilegiados nos Estados Unidos, incluindo brancos, heterossexuais, homens, pessoas de meia-idade e pessoas de língua inglesa, entre outros. Então, ou seja, são grupos, né? Esses grupos têm muito privilégio, tem que acabar com esses privilégios. Olha as ideias, né? O material também dizia o privilégio cristão está diretamente ligado à supremacia branca. Olha isso, gente. E ao colonialismo dos colonos. e descrevia o destino manifesto como toda a ideia que levou o direito racista e genocida dos brancos a dominar a América do Norte. Estão prestando atenção? Afirmava se assassinar pessoas e forçá-las a se comprometer com sua religião enquanto você assume suas terras e tenta ao máximo erradicar sua cultura não é o ápice do privilégio. Não sei mais o que é, né? Bom, a professora Chanthong Shaw confirmou ao campus em maio que ela era criadora e organizadora do conselho depois de afirmar que ficaria feliz em conversar após a formatura. O professor ainda não fez o acompanhamento com a saída e tal. Então, veja, gente. Nós estamos vendo esse sentimento crescer cada vez mais, né? Isso saiu na Fox News. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso é realidade e esse é daquele tipo de mal que deve ser cortado pela raiz. Todo e qualquer tipo de preconceito religioso. Seja com a religião A, B, C, D. Não estou falando aqui só do cristianismo, né? Mas nós estamos vendo o quê? O sentimento anticristão crescendo cada vez mais. Essa coisa de que, olha, você não pode ser cristão. Olha, você não tem que pregar para ninguém. Você tem que, né? Quer ser cristão? Fica escondido. Basicamente, é isso que muitos já estão dizendo com outras palavras. Então, nós estamos vendo a semente do mal sendo plantada com essa intolerância religiosa, com essa intolerância contra o cristianismo. Então, nós somos totalmente contrários à intolerância, seja com qualquer religião. Religião. E também, obviamente, não pode ser intolerante com o cristianismo. Mas é o que está acontecendo. Então, esse vídeo aqui é um alerta, mas também para chamar a sua atenção quanto à nossa geração, o que estamos vivenciando e o que a Bíblia nos diz sobre isso. Sabemos que teremos muitas dificuldades e próprio Yeshua, Jesus Cristo, Yeshua, ele avisou que seríamos perseguidos por causa do seu nome. Estamos aí, gente. Esse é o tempo. Tá certo? Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, pessoal, do nosso Facebook. Clica para seguir a página, tá bom? Você ajuda demais. E, pessoal, não deixa de adquirir a sua cópia do nosso livro digital, o livro Teoria Mãe. Pessoal, Teoria Mãe e todas as conspirações. Você vai entender o porquê determinadas coisas estão acontecendo e o porquê este sentimento anticristão está começando, né? Aqui você vai poder ver nos capítulos 11, por exemplo, no capítulo 14, que eu sempre falo, o anticristo e a formação do governo mundial. Então, nós estamos vendo essa questão sendo pavimentada para o homem do pecado chegar e esse poder ser entregue a ele. Tá? Então, é por isso que nós também estamos vendo este sentimento anticristão crescendo cada vez mais. Esse é o tempo, gente. Fica aqui o alerta. Dê o like aí, tá? Então, acessa aqui, é sem acento, tá vendo? teoriamãe.com.br Está aqui, teoriamãe.com.br No YouTube, link na descrição, no Face, você abre um navegador aí e digita porque não dá para pôr o link aí, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.